partido e manda recado. Eu não governo só para o PT, eu governo para os 204 milhões de brasileiros. Medo do Zika vírus. Meio de transporte usado na Índia vira moda em Brasília. Daqui de dentro a gente tem uma visão privilegiada de pontos turísticos da cidade. Chega a Brasília. Os novos botões de curtir do Facebook. E diretamente de Los Angeles, nossos repórteres mostram os favoritos ao Oscar. Nossa grande torcida é pela animação Menino e o Mundo do cineasta brasileiro, a Lea Abreu. Está no ar, o SBT Brasil. Olá, boa noite. Boa noite. Uma mãe ficou desesperada ao ter o carro roubado com a filha de 5 anos dentro na zona sul de São Paulo. Um dos ladrões é um adolescente que foi detido. No Rio de Janeiro, quatro criminosos morreram hoje durante uma operação da polícia militar contra o tráfico de drogas na favela do Rola. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Uma pesquisa do Datafolha divulgada hoje mostra que 64% dos brasileiros avaliam o governo Dilma Rousseff como ruim ou péssimo. E 60% acham que a Câmara dos Deputados deveria aprovar o impeachment da presidente. A pesquisa foi feita nos dias 24 e 25. Líderes do PT negaram um racha com Dilma, que não participou da comemoração dos 36 anos do partido no Rio. Em viagem fora do Brasil, a presidente disse que não governa só para o PT. E a presidente Dilma Rousseff, que era esperada nesse evento do PT, está voando neste momento de volta ao Brasil. Ela deve desembarcar daqui a pouco, às 9 horas, em Brasília, retornando de uma visita ao Chile. Lá, ela se reuniu com empresários e assinou acordos em várias áreas com a presidente chilena Michelle Bachelet. Cientistas da renomada Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, estão trabalhando na pesquisa de uma espécie de vacina para doenças graves. A medicação pode aumentar a capacidade de defesa do corpo, no caso de câncer, por exemplo. E o La Rocha? A venda de mosquiteiros cresceu 80% em Belém. As principais compradores são grávidas e mães que querem proteger os bebês do mosquito Aedes aegypti. O calor persiste em todo o Brasil nesses últimos dias de fevereiro. E dá combustível para os temporais, que chegam com força ao centro-sul do país. O domingo vai ter muita chuva entre Santa Catarina e o Paraná, quase todo o sudeste e em Mato Grosso do Sul. A frente fria avança por essas regiões e espalha a umidade que vem da Amazônia. Junto com o calor de até 35 graus, as tempestades chegam com tudo. Paranaenses, atenção, porque o estado que mais registrou chuva em fevereiro permanece em alerta para novos transtornos. Em São Paulo, o nível do sistema cantareira continua subindo. E a quantidade de chuva no mês, que chegou a 212 milímetros, já superou em 5% o que era esperado para fevereiro nos reservatórios. E amanhã vai cair mais água. O tempo volta a abrir no sul do Rio Grande do Sul e também segue seco nas áreas mais claras, do Espírito Santo até a Paraíba. Antes da chuva, fica quente em Cuiabá, faz 35 graus. Em São Paulo, máxima de 34. No Rio, hoje fez 41 graus e a sensação térmica chegou a 48,6. Foi o dia mais quente do ano. Além do calor, o que também chamou a atenção por lá foi um protesto contra a poluição da Baía de Guanabara. Os manifestantes colocaram na areia este caixão cheio de entúrios retirados da água e um vaso sanitário. A Baía vai ser um dos locais de provas das Olimpíadas do Rio. E a meta de despoluição prometida pelo governo para os jogos não vai ser cumprida. 25 pessoas morreram em dois atentados suicidas no Afeganistão. Um dos ataques foi assumido pelo grupo radical Talibã.